Olha só, um corpo foi encontrado na manhã de hoje, boiando no canal que desemboca no açude velho, próximo ao prédio da FIEP. O corpo é de um homem e foi encontrado no começo da manhã de hoje por dois profissionais que faziam a limpeza do canal nas imediações da FIEP. Um deles não quis ser identificado, mas gravou a entrevista com a nossa equipe e contou como teria localizado o corpo. Limpando o canal, que nós trabalhamos na limpeza do canal, aí quando havia uma bolsa de prática o rapaz tirou, aí quando olhou viu aquela bruxa estufada, pensei que era uma sacola, aí era um corpo aí, a viatura ia passando, eu parei, amostei o policial, eles chamaram o bombeiro e vieram aí para tirar o corpo. Trabalhamos ontem normal, não tinha nada, o canal estava normal, tinha só sacolinha de prática que nós tiramos, umas folhinhas que nós tiramos, mas quando deu 10h30 nós largamos e fomos embora. Quando foi hoje, que eu estava limpando lá na frente, aí quando eu vim para cá, e encontrei ali, pensando que era uma bolsa de prática, era um corpo. Durante a manhã, a polícia isolou a área do canal. Muitos curiosos estiveram no local para acompanhar a remoção, que foi realizada pelo corpo de bombeiros. Até o fim da manhã, o corpo ainda estava sem identificação e a causa-morte ainda era desconhecida. A delegada plantonista Ellen Maria, da Polícia Civil, informou que só após a perícia, o caso será destinado para uma delegacia especializada, que ficará responsável pelas investigações. A Polícia Civil foi acionada para comparecer ao local, pois tinha um corpo boiando no canal. Então, a partir daí, a gente isolou, procedeu ao isolamento do local e requisitou a presença do IPC para fazer a perícia no local e também o corpo vai para o NUMOL, aqui de Campina Grande, para que possa ser determinada a causa da morte. A gente não sabe ainda tantos detalhes, não tem a identificação da pessoa, possivelmente isso vai se obter depois, mas vai ser encaminhado para a perícia e vão ocorrer todas as diligências no sentido de elucidar. É, portanto, mais um caso lamentável, que tem que ser investigado agora, saber identificar o corpo, a causa da morte, enfim.